Olha lá, beleza? Olha lá, tá vendo? Aquelas cadeiras é muito interessante, mano. Olha, se liga, hein? Se liga, rapaziada, olha. Pum, puxou a galerinha, já era. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é a França, rapaziada. É o seguinte, tô de volta aqui com mais um vídeo Naruto e Siburu, que a gente voltei pra vocês. Dessa vez aqui, finalmente, você pode ter visto, mano, Kinkaku. Vamos tentar fazer uma gracinha com o nosso Kinkaku, que é hoje, tá? Lembrando que nós conseguimos completar ele recentemente, graças ao terceiro aniversário e mês, tá ligado? Que dropa aquelas ultimates lá nos títulos e tudo mais lá. E basicamente vamos fazer uma gracinha com ele hoje, tá? Show quiz oficial aí. Porém, antes de começar esse vídeo aqui, mandar salve pros membros que renovaram aqui, tá? No caso, eles que eram conosco, que muito obrigado pela força, tá? Mais uma vez, começando pro seu Jonathan Henrique, que é o décimo sexto mês, fi. Vou ter que fazer um selinho de dois anos, de um ano e meio pra ele, na moralzinha. Fih, desde os primeiros, tá ligado? Primeiro mesmo, ele tá aqui dando uma força pra nós. Vou até agradecer por tudo, Jonathan. Valeu mais uma vez, tá? É nóis. E tem também o senhor Kaique Lucas, que é o Limão. Limão, também tamo junto, tá? Obrigado pela força de uma vez. Aqui não apareceu pra mim os dias, tá ligado? Mas... Assim eu descobri, eu falei, beleza? Tamo junto, cara. Na moralzinha, obrigado, aumento. Agora a participação, né, galera? Começar aqui, tá? Eu tava fazendo uma gracinha com o Kinkaku e já vou adiantar pra vocês que já tinham feito esse vídeo aqui, tá? Eu tinha gravado, no caso, tanto a webcam quanto a gameplay aqui no iPad, porém, mano, perdi o vídeo, tá ligado? O vídeo foi tão grande que o iPad, ele salvou só um pedacinho, entendeu? Então, flopou. Ah! Então, basicamente, vamos lá, então, rapazes. Na moralzinha, Kinkaku. Kinkaku! Como é que eu deixei ele no momento aqui? Só carta de Sun, carta de Outmich, tá free to play aqui. As Minecraft que já tinha no caso, né? Vem essa aqui também do Paral de Missões, que a gente conseguiu pegar recentemente. Bonito pra caramba, fogada em ataque. E essa daqui também, que a gente pegou só de fazer login dentro do game, beleza? Se eu não estiver enganado. Tudo bem! E tem também as tuzinhas dele, no caso, começando por essa aqui, que é específica dele mesmo, tá ligado? Na época, eu coloquei ataque nela aqui, de raridade 3, faz tempo, tá ligado? Foi quando o personagem lançou, que ficou faltando só o último tempo pra completar ele. Coloquei duas tuzinhas de CP também e uma tuzinha aqui de ataque, tá? Então, basicamente, por enquanto, o estado dele ficou 25k de HP, ataque 21 e 200, bastante ataque, né, por isso, justamente por isso. CP 3370 e defesa 9500. Ih, rapaz. Isso, os caras relaram o dedo em meu amor, velho. É foda, cara, é complicado, né? Mas, basicamente, tá desse jeito aqui, por enquanto. As cartas dele, tá? Começando aqui pela 3 estrela. Essa 3 estrela aqui era pra deixar armadilha, tá ligado? Porque a Tenten usa a mesma esse leque aqui, tá ligado? Que solta esse fogo aqui. E, mesmo assim, ela consegue deixar armadilha. Por que o Kinkaku não consegue? Não sei. Mas, tá assim que ele vai enviar chamas à frente aqui, causando dano, infligindo os inimigos com dano contínuo, tá? O efeito é médio e aumenta o poder de ataque do usuário também, o efeito também é médio. Aumenta a level 1, não senti necessidade de colocar a level 6, porque não tem safo também, não adianta nada. Essa daqui é a outra estrela dele, beleza? Aumenta a level 5 no caso aqui. Essa carta que é da hora, rapaz, essa carta que é interessante demais. Tá, pode ser que o Kinkaku vai aparecer, né? Lembrando que o kit dele é em conjunto com o Kinkaku, tá ligado? O Kinkaku com o Kinkaku, faz sentido, né, mano? Eu não sabia. É, o Kinkaku vai aparecer aqui, né, causando dano, infligindo lentidão, o efeito é médio. E abaixando defesa também, o efeito é curto, tá? Level 5 mais uma vez. Tem a quase estrela, que é muito interessante essa quase estrela aqui, galera. Pra furar o Tatama, uma delícia, né, mano? Se você conseguir chegar na porta do Tatama, né? Porque é difícil hoje em dia com esse personagem aqui. Mesmo tendo timbom, mas basicamente essa é a level 7 por enquanto aqui. Eu tentei colocar a level 8, faltou sapo, infelizmente, tá? E tá bom, tá bom, velho. Tá falando assim que o Kinkaku vai aparecer mais uma vez, causando dano, infligindo os inimigos com selamento. O efeito é curto. E recupera o CP do usuário também, conforme vai acertando a galera lá. E no just level 8, o efeito passa de curto pra médio também. No caso, passaria de 8 segundos de selamento aqui pra 11, tá? Tentei colocar a level 8, mas acabou que flopou, infelizmente. E a ultimate conseguiu pegar recentemente, tá? Mais uma vez, graças a sua terceira aniversária em BI. Tá os dois aqui, Kinkaku, Kinkaku. Kinkaku, Kinkaku. Tá falando assim que vai causar dano massivo, né? Com o Kinkaku ali, restaurar o CP do usuário por certo período de tempo. E no just level 8, adiciona o efeito de recuperar HP também por certo período de tempo. Ou seja, mano, no level 8 fica até interessante, cara. Recuperar HP e CP, é só ultar e já era. E já era. Na moralzinha. Então, basicamente, isso é o kit dele, tá? As cartas que eu coloquei nele, as tu. Então, partiu, Maru. Vamos ver se vai dar bom com ele hoje? Vamos lá. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, rapazes. Na moralzinha, cara. Beleza. Olha essa três estrela, mano. Que da hora demais, cara. Minato, faz a poupanagem lá, vai. Antes que eu me arrependo de colocar você no time. Vai, fi. Nossa, foi todo mundo, cara. Brincadeira, né? Mas vamos lá. Cara, eu não sei se separa o time aqui. Ah, vamos, então, louco. Vai. Opa, Hashirama aqui. Já tá dando uma sova no Nerutão. Tirar a mão dele. Ficar só de longe, rapaziada. Só na moita, ó. Beleza. Olha a comunidade, hein. Perigoso, hein. Toma. É o bom desse que o Dek pega longe pra caramba. Puxar ele aqui de novo. Cara, essa quase trela que puxa o selamento, rapaziada. É bem interessante, cara. Deixa eu ficar meio de longe aqui. Aí nasceu ainda. Aí nasceu agora, vai. Puxou ele? Não sou tanto de errado, cara. Aí, ó, matou. Beleza. Primeiro já é nóis, rapaziada. Primeiro aqui já foi nóis, mano. Beleza. Ó, olha pra você ver, mano. Tô falando pra vocês, cara. Se os caras colocarem os caras perto da... Tipo assim, perto da entrada, tá ligado? Fica fácil de puxar os caras. Quer ver, ó. Tá aqui de novo. Vamos ver se vai dar bom. Olha lá. Beleza. Olha lá. Tá vendo? Aquela escada dele é muito interessante, mano. Fazendo a mesma coisa na direita aqui, que tem outro vagabundo aqui. Olha lá pra você, ó. Começou a girar, se chega perto, velho. Já o cara já toma dano na hora. Já dá lentidão no cara e abaixa a defesa, né, mano? Cara, as caras dão muito... Olha o Jiggy Koi, mano. O bracinho brilhando. Beleza. Ó, se liga. De novo, hein? Ó, olha lá. Bateu no chão, você entra. Olha lá. O cara já toma na orinha na hora, velho. E eu deixo, né? Opa, tem que ajudar isso aqui, mano. Nossa, pera aí. Ô, se me dá um tapa, já era, velho. Nossa, me ajuda aí, pelo amor. Nossa, fiz errado que é o 15 pra do lado. Nossa, foi a continha, velho. Então vem, bracinho, vem. Fritamos o Sasuke aqui, rapaziada. Fim fazer graça do meu lado, mano. Ele acha que eu aguento. Cara, até que esse partido foi de boa, mano. Tô achando que tem coisa errada, hein. Com certeza. Galera, na moral, velho. Olha, então. Deixa a armadilha pra nós, velho. Nossa, pera que ele foi e voltou na corrida, velho. Como é que eu vou saber onde tem a armadilha aqui agora? Complicou, não. Olha esse ataque básico, rapaziada. É, pelo menos deu certo, né. Cara, é tipo assim, o ataque básico dele é da hora. Olha os golpões pesados, tá vendo? Golpão. Mas mesmo assim, é arriscado demais, cara. É muito lento, velho. Eu fui justo pro lado que tinha armadilha. É brincadeira, né, velho. É padrão isso aí, né. Vamos ver aqui, ó. Beleza. Ó, velho. Fih, é a continha, mano. É lento, mas é a continha. Naruto, faz a boa pananá. Melhor. Vai lá. Antes que eu me arrependa. Isso, galopão. Vai lá, vai. Vamos ver como é que faz o esquema lá. É, é, tá causando nada, galera. Deixa eu ajudar ele aqui, mano. Beleza. Ela pegou ainda, pô. É, acho que minha ultimate não vai pegar, não. Oi, matou todo mundo primeiro, velho. Eu entrei só com a 3D pra ajudar ele, mas tá bom, mano. Primeira partida já é nossa, mano. Descompensa. É bom, cara. É bom demais. Parte mais uma, rapaziada. Vamos lá. É, rapaziada, vamos lá então, mano. Meteu louco mais uma vez aqui. A meta aqui agora é furar o tatame, beleza? Escolher uma partida sem rim pra me enregaçar, velho. Ô, minatão. Ô. Vai lá. Vai lá, filho. Faz uma boa pra nós, irmão. Beleza. Ah, foi o time inteiro. É, eu sabia, mano. Não tem como, velho. Não tem como evitar, né? Essa porcaria. Ó, tem um rachirando aqui, ó. Vou tentar puxar ele aqui, ó. Beleza. Hum, ele tá com o inframe. Como é que foi que a bunda acertou ainda, velho? Mas tomou também. Ó, mano, errei no cara, velho. Olha, eu quero te ajudar vocês, mano. Beleza. Nossa, perigoso. Que minatão se puxava. Já era, velho. Minatão se puxava que eu tô morto. Pera aí, calma. Toma, trouxa. Pegou. Perfeito. Vou tentar puxar ele aqui, ó. Toma, trouxa. Estranamento. Ah, não tomou estranamento? Tô com resistência, vagabundo, velho. Galera, ajudou o quê, mano? Nossa, sem puxar ele, mata eu, velho. Aê, boa. Ô, tá com resistência, cara. Que cara malandro. É um lixo mesmo, né? Coitado, meu cara tem um cú. Nossa, pera aí, mano. Pera aí. Aqueles queiminhos sempre. Tomou o noré. Isso, garoto. Você vê, mano? Que tarde demais o estranamento. Tomou. Fechou o pacoteiro. Ih, já era, mano. A galera chegou no pau ali. Ih, já era. Já era. Por enquanto, eu tô bem. Achei que ia ser um lixo case, né? De acordo com o nosso mestre Zanay. Faz um lixo case aí, França. Ó o lixo case aqui, irmão. Até com o personagem com o dos ossos. Não. Ó, tem um malandro aqui. Acho que a Tsunade... Ah, Tsunade não. A Sacro, né, mano? Acho que a Sacro tá aqui no... Endotensei. Endotensei. Já era. Deu certinho, mano. É, já era. Tamo junto, hein, filha. Beleza. Vamos puxar ele aqui, ó. Sai de perto, né? Vai aquela luta. Beleza. Tamo aí. A galera veio pra um lado. Aí já era. Rip. Rip. Ih, aqui o bicho pega, hein, rapaziada. Boa, mena. Nossa, mano. Então salvou, cara. Nossa, eu ia ter que deixar uma armadilha de um por um, velho. Se desse certinho, né, mano? Beleza. Como eu furar o Tatam, galera? Não tô nem rasgando, não. Tô lá cagando direito ali, ó. Mas o que eu quero é furar o Tatam, entendeu? Beleza, vai com calma. Vamos na força do amor, saco. Calma. Tudo bem, tá? Eu tô aqui agora. Eu tô aqui agora pra sacrificar o ser lá dentro. Ó, sacanagem. Ai, brincadeira, mano. É o que eu vou furar, rapaziada. Vou ficar tranquilo, mano. Beleza. Vamos lá. Ó, se liga, hein. Se liga, rapaziada. Pum, puxou a galerinha. Já era. Ih, já era. Pum, pum. Nossa, olha isso aí, velho. Olha isso aí, tamo gabundo aqui ainda. Só toma, moleque. Ai, puxou eu com a gabunda, rapaziada. Ainda puxou eu ainda. Cadê o C? Ai, morreu. Cara, ele morreu com aquele... Com o Kinkaku. Quer dizer, o Kinkaku indo lá e batendo, velho. Filho, olha isso aí, rapaziada. Cara, na moralzinha, hein. Surpreendeu aí, velho. Kinkaku, que urso. Surpreendeu, cara. E tem um kit da hora, mano. O único ruim ele morrer rápido, entendeu? Mas é da hora, velho. Lembrando que na outra partida que eu fui jogar, mano, tomei uma sova, tá ligado? No outro vídeo lá, velho. Perdi umas 5, 6 partidas. Tive que comprar até... Até te preparar de novo, mano. Menteve bom demais, cara. Na moralzinha. É verdade. Então, rapaziada, basicamente, que eu vi de hoje, tá? Fazendo uma playzinha rápida com o nosso Kinkaku aqui. Personagem bem interessante. Tem um kit legal, entendeu? O único ruim dele é no Destro Armadilha mesmo. O ataque base dele é bem... É da hora, tá ligado? Os ataques pesados é fera, mas é bem carnissim, é bem fraquinho, tá? Mas em questão do personagem, sim, é muito legal, tá ligado? O personagem é da hora demais. Na época, eu queria ter tirado ele, que ele seria bem usável na época que ele foi lançado, entendeu? Mas, basicamente, eu espero virar 7 estrelas mais uma vez, né? E trazer um kit melhor pra ele e pra ele combar com esse primeiro kit, que é bem interessante, beleza? Então, basicamente, isso que é o vídeo de hoje, tá, galera? Tamo junto, falose. É nóis, hein? Tamo junto.